O Milan de Pitbull aproveita as sequências de vitórias e segue disparado na liderança da Série A. Até o momento estamos a 11 pontos da Fiorentina e já passamos ali da metade do turno. Só que no calendário hoje tem uma parada séria, quartas de final aí da Copa da Itália, dois jogos contra a Atalanta. Depois a gente volta aí tudo de boa para o campeonato italiano, faltando 10 rodadas após o jogo contra a Lazio. Mas teremos aí o primeiro jogo das oitavas de final da Champions e é justamente contra o nosso ex-clube. É hora do Pitbull reconhecer que ele foi ídolo no Borussia, mas tem que representar agora as cores do Milan. E o calendário vai avançando, estamos muito próximos de chegar na Copa do Mundo, a primeira Copa da carreira do Pitbull. E é pensando nessa próxima Copa que a gente já vai fazer um esqueminha aqui. Vamos tirar um drible, cara, velocidade aliás, e eu vou colocar em resistência para ele não se lesionar. E força também, né? Vamos tirar, caras, um em chute. A gente já tem um chute muito bom, vou deixar dois em força, porque na última Copa de 2022 a gente não jogou por lesão do Pitbull. Não queremos isso de jeito nenhum. E para quem está curtindo a série, vai lá já e explode esse botão do like, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3. E vamos com o Pitbull aí focar nessa Copa da Itália, já que só temos um gol nela e queremos também a artilharia. Aí o Pit, já pega, já tenta botar a velocidade, escapou da falta, deu o toquezinho maroto, fez a passagem, olhou para o meio, tocou também. Tabela funciona, uma bica, uma bicuda em cima do Pit. Mas na verdade, eu falei bica, não entendo errado, mas na verdade essa bola não era para a gente, era para o cara ali da ponta esquerda. Vamos lá de novo então, já solta a bola, é isso aí Pit, vamos chamando os caras para a tabelinha, passou na velocidade e pediu o lançamento, é tua Pit. Não mano, impedimento cara, um pezinho ali na frente, tem mais, só voa moleque, só voa. Pitbull enraivado, pedia lá na frente, voltou aqui, ele já solta a bola na direita, correu para a área, cruzamento ali, o camisa 10 não chega, bola sobrando. E boa, excelente abertura, cruzamento também não chega de novo, vai ter mais uma possibilidade, Pitbull, vai Pitbull. O zagueiro nos derrubou e a gente não conseguiu finalizar. Mais uma jogadinha, mais um esquema ali, marcação está em cima, o Pit aparece ali ó, sozinho, de fora da área, vamos para cima. E o elástico para o chutaço, que golaço de Pitbull, é do Milan, é do Rossoneiro. Galera, estava comentando aí que a gente tinha adquirido a habilidade, mas o Pitbull não estava conseguindo fazer o elástico. Agora sim deu bom cara, olha só. A gente foi para girar e soltar aquela bomba no cantinho. É o movimento do elástico do Pit, nessa câmera aí ó, se liga, muito perto vai dar para ver direito ó. A gente puxou já para o chute, ele foi, uai, já limpou e meteu uma bomba. Vamos lá time, movimento, vai no movimento. O Pit na área, é só caprichar nesse cruzamento, voa Pitbull de peixinho. Seria um gol inédito né, que eu me lembre dos mais de 200 gols marcados pelo Pit, ele nunca fez um gol de peixinho. Agora ficou muito próximo, tem mais Rossoneiro, tem mais Milan. Bola, ah vai moleque, abusado esse Pit. Esse moleque é abusado rapaziada, meter um chapéu ali seria lindo. Mas está tudo bonito ali, o Pitbull fazendo jogadas de efeito, decidindo a partida, porém a Atalanta não está morta. E que jogadaça do cara ali pela ponta, deixou esse maluco na cara e ele conseguiu chutar para fora. Pit sem querer, querendo a gente meter uma caneta ali, só que aí eu toquei errado. Mais uma bola seguindo e caiu hein, foi falta, foi falta. Achei que o juiz não ia dar não mano. Tentamos ali o passe na frente ó, dá uma ligada. A gente foi para tocar, ai bem, bem falta no Pit. Pode ser um cruzamento daqueles hein, um caprichado irmão. Um caprichado, bateu direta. E o goleiro spawn lá para escanteio. Está bem o Pitbull pedindo bola, ela vem fechada, aberta aliás, aberta demais né. A gente não consegue pegar o contra-ataque ali, o rebote. E o time voa de novo na velocidade, o Pit fechando. Gol aberto, ele não perdoa. Solta o míssil, Pitbull, Pit, Pit, Pitbull, enraivado. Vai, vai, vai moleque. Ele está brilhando aqui o irmão mais novo dele lá no Playstation 2. E é isso aí moleque, é rumo ao estralato no Boba Patch. É na versão de PC aqui no nosso PES 2021 com um patch chamado de BM PES. Mas é um patch que já traz tudo atualizado aí, a gente chama ele de eFootball né. Já que a Konami mudou o nome todo. E tem série lá do Geração Gamer 3, tem no Geração Gamer 2. Cara, os canais bombando. Eu amo gravar futebol, não sei se vocês já perceberam isso. Como que tem mais, Pitbull soltou a bola ali, vai acompanhando o lance. Ah, estou impedido. Toca não, toca não Rafael Leão. Já tinha demorado demais mesmo. Fim de papo 2 do Pit. A gente vai muito forte para o jogo da volta. Uma vantagem gigante. Acho que dá para simular né. O Pitbull joga do mesmo jeito. E com ele em campo, acredito que a gente não perca por mais de dois gols. E é exatamente isso. Olha só, o time depois na simulação aqui perdeu por 1x0 da Atalanta. Mas os 2x0 nos deu a vaga aí para as semifinais. Onde vamos encarar a equipe do Torino. Que foi bem demais né. Conseguiu eliminar alguns times aí até as semifinais. Do outro lado vai ter um jogo entre Nápoles versus o time do Genova. Caramba hein. Internacionales saiu. A Juve saiu. A Roma saiu. Caraca mano. Todo mundo vazou dos grandes. Campeonato italiano. Empate contra a Lazio. Mas temos 12 pontos à frente agora do Letty. O segundo colocado. E o Letty foi o time ali do Garrinha Júnior. O irmão ainda mais velho que o Pitbull né. Filhos também do lendário goleiro Garra desse canal. Liga dos Campeões. Oitavas de final. A volta de Pitbull a esse estádio. Onde ele é aclamado até hoje. É ídolo eterno do Borussia. Fizemos história por lá e classificamos o time para essa Liga dos Campeões. Agora é jogar sério e respeitar o adversário né. Não vamos zoar. Não vamos tirar onda nem nada. O Borussia está no nosso coração aí né Pitbull. Mas o Milan vem de novo. Pitbull na passagem pediu. Bola vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Chegou hein. Chegou e dominou. Vai para cima. Tentou. Elástico de novo. Ele pega na sobra. Sobra. É do Rossoneiro. Passe ali Pitbull. Bola muito fechada para a gente. Vamos aparecer de novo. Já abre essa jogada. É isso aí Pit. Excelente bola. O maluco do nosso time deu uma de zagueiro. E ela volta. Ela volta. Pitbull. Bola na cara do goleiro. Que milagre foi esse. Que defesa extraordinária. O Borussia tenta aí o primeiro ataque. Marco Reus com quase 40 anos. Bate forte. O Magna espalma. Está na área. Está chegando. Cruzamento aberto. Ele vai pegar sobre o zagueiro. Não sei como. Mas conseguiu tirar ali. Volta o Milan. Pitbull sozinho aqui. Se inverter essa jogada. Seria bom demais. Mas não inverteram. Segue o lance mesmo assim. É o Milan tomando conta do jogo. Pitbull. Cacetado em cima. Voltou de novo. Mais uma que explode na zaga do Borussia. Aí o Pit. Já pega daquela cavada para ninguém. Forcei esse passe. Aí o Pit. Soltou a bola. Excelente passe. Vamos correndo. Fechando. Está sozinho o Pit. Bola não chega. Tem mais uma chance. Cavou essa Pitbull. Puxeta na bola. E teve um desvio na marcação do Borussia Dortmund. Chegou de novo o Rossoneiro. Pit. Pede. Sobe. Não acha nada. Vai de novo. Mergulha no carrinho. O zagueiro consegue tirar. E a pressão nossa ali. Todo mundo pressionando muito essa saída de bola. E o Borussia entrega. Valeu demais fazer esse papel. Bola lançada para o Pitbull. Camisa 4. Fecha a porteira ali. Respeitamos o Borussia. Mas o Pitbull está doidinho para fazer o dele. Dessa vez testou longe. Mas muito longe. Dois minutos de acréscimo. O empate aqui está bom. Entre aspas. Mas a gente merecia essa vitória. Quem sabe ainda dá tempo. Quem sabe ainda dá tempo. Não alcança a bola o Pit. E eu fui para dar o carrinho para tentar atingir a bola. O cara já tinha tocado. Cartão amarelo para o Pitbull no último lance. Cheguimos na Série A. O time com muita vantagem. 1x0 na Fiorentina. Só que agora temos clássico contra a Inter de Milão. E é claro que o Pit quer ir para o jogo. Já tem bola rolando. Rapaziada. Vamos para cima dos caras. Tem falta aí para a Inter. Está o Salha no Gloo na cobrança. Vai batendo de perna direita. Ah, Magnan. Goleirão que a gente tem, moleque. Ele encaixa todas. Pitbull. Já desvia ali da marcação. Mete uma boa bola. E o time dá sequência. O Pit sai sozinho na grande área. Está pedindo a braba. Vamos, Pitbull. Bola vem muito fraca. Voltou. A bomba. Caixa. É gol do Milan. É gol do Rossoneiro. É gol de Arthur. Uh, pegou, mas pegou com vontade, hein. Deu uma de Pitbull no chute forte. Olha só. Bola voltou. Ele tomou do zagueiro. Meteu um golaço. Caraca, olha o Pit tentando passar entre dois. Sofreu a falta. Ele bate rapidinho. O Milan já vem para o ataque. Pode ser agora o segundo gol. Tem a aproximação. Pede aqui atrás. Isso. É nossa. É nossa. Vamos lá na lateral rapidinho. Não tem impedimento. Pit está ligado. Já levanta a bola para provocar o adversário. Mas aí é o Joel Carly. Caraca, mano. Ele renasceu e foi jogado o Botafogo para a Inter. Tomina Pitbull. Faz o giro. Dá o tapa. Toma um tapa na cara também. Segue o lance. Foi sem querer. Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Prepara, hein. Capricha nesse cruzamento. Oh, manda direto para o gol. O que tu vai fazer? Vai mandar para o Pitbull. Não, velho. Ele não subiu. Por quê? A gente segurou a barrinha ali. E ele não quis nem saltar. Bora que bora, hein. Raivado. Vamos detonar aí nesse segundo tempo. Já tem bola para o monstro. Ele chega. Ele protege. Ele... Oh, e tomou um soco que saiu até do campo. Caraca, mano. Esse lance tem que rever, ó. Agressão no Pitbull. Mas o Paredes deu um tapa na cara ali, ó. Jogou o Pitbull fora do estádio. Fora do gramado, aliás. Mais uma jogada da Inter. E eles vêm para cima aí da nossa marcação. Meteram bola na área. Ainda bem que estava difícil aí para o Salianoglu testar essa. Aí a parede. Pitbull consegue ganhar. Ah, vai dar falta, mano. Mas eu fui na bola árvore de futebol que, aliás, é muito linda. O Pitbull já deu uma piscada de olho para ela. Mas tomou foi um cartão amarelo para ficar esperto. Olha aí. Caraca, mano. Vamos lá, time. Três minutos de acréscimo. O Pitbull já em brasa. Pediu essa. Protege. Tem marcação. Ele consegue escapar. Tomou uma burduada nas pernas. Juizão já deu a falta. Já cobraram. O Pit, o enraivado vai para cima. Vamos lá para cima, Pit. Tentou passar, passou. Mas foi falta de novo, cara. A Inter não deixa a gente jogar. E agora cadê o cartãozinho? A árbitra só dá cartão para o Pitbull. É brincadeira, velho. Olha o lance. Vai para cima. Vai, Pit. Aham. Canetaça, pai. Já tinha ido. Salianoglu ainda que levou essa. Mas bora ver aí nesse cruzamento. Pede ela na primeira trave. Vem namorar o Pitbull. André Onaná buscou lá em cima. Mas a gente consegue a vitória. Paramos zerados de novo, né? Pitbull participando bastante, mas está querendo fazer o dele. Temos jogo contra a Juve também, mas o grande clássico é contra a Inter, né? Empatamos. Dez pontos ainda na frente. E agora é decisão. Bola rolando. Liga dos Campeões. Segundo jogo das oitavas. O primeiro 0x0 contra o nosso ex-clube. E se liga nessa bola do Pit. Começou. Bravo demais, Pitbull. Bravo demais, Pitbull. É gol do Milan. Que passe. Que bola. E ele aparece na grande área só para concluir em gol. E acerta esse ganhão que o goleiro nem chega perto. O início mais avassalador. O gol mais rápido da história da Liga dos Campeões. Pelo menos aqui no jogo, né? A gente tem que lembrar que se aqui marcar 3 minutos, são 3 segundos, véi. É muito rápido. Na saída de bola. O gol mais rápido da história da Liga dos Campeões. Em confrontos de mata-mata. Que isso, mano? Até agora eu não estou acreditando. Já tem o Pit de novo. Tentando. Agora do outro lado com o Rafael Leão. Cara, a gente está bom para dar passe também. Para quem diz que o Pitbull é fominha, ele toca também. Agora desarma. Não tinha ninguém ali para o passe. Tentei encarar a marcação. O time do Borussia está assustado com esse gol relâmpago do Pit. Olha o moleque tentando dominar, furou, voltou, guardou. Pit, o engaivado. É gol do Milan. É da feira. É do homem gol. É do artilheiro do Borussia. E agora artilheiro do Milan. Aí, mano. Não dá nem para comemorar, né? É o nosso time. A gente é ídolo lá. Mas o Pitbull está jogando demais. E vamos que tem mais. Pitbull já solta essa bola. E é na boa que a gente vai receber. Hat-trick. Bebê na trave. E eu perdi. Ai, mano. Tentei pegar o canto alto do goleiro. A gente encheu o pé. Nem precisava tanto, hein, cara. De repente era um toquezinho rasteiro. O hat-trick ficou muito madurinho. Mas não saiu. Pode sair agora, né? Tem muito jogo ainda pela frente. Aqui no San Siro, quem domina é o Milan. Vem bola no alto. Pitbull. Pitbull. O hat-trick. Acabou com o jogo. Vai pedir música no Fantástico da Itália. E também vai comemorar demais. A marca do gol mais rápido da história da Liga dos Campeões. No momento que aparece o Cristiano Ronaldo ali olhando de cara feia. Esse feito do Pitbull. E aí tem jogada é do Borussia Dortmund. Início de segundo tempo. Os caras querendo diminuir o prejuízo. Mas não foi agora. Olha aí, olha aí. Toca, mano. Eu tava sozinho. Mas ele tinha que chutar. E chutou bonito demais. Cara, o lance foi maneiro. Se fizesse ali, ia ser na gaveta. Camisa 14 também sabe chutar muito bem. Muvuquinha na grande área. Pitbull já meteu dele de cabeça. Quer fazer mais um. Essa bola vai sobrar com a gente, hein. Só segura, pai. Só segura, Pit. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Só chama. Só chama. Só chama. Canetinha sai da frente. Ele segurou o Pitbull pra gente não passar, velho. E aí o juizão marca a falta. O Pitbull pede um cartão. Mas dá uma ligada. Olha o lance. Ah, ele tá lisinho. Ele tá liso demais. Capricha aí na falta. Vamos lá. Enraivado. Pra fora. Antecipamos o goleiro e o zagueiro do Borussia. Foi muito pouco. Muito pouco pra sair o quarto gol. O jogo ficou muito aberto, né. No mesmo tempo que a gente procura mais um gol, o Borussia tá doidinho pra diminuir. Já tem o Pitbull dominando, tentando velocidade. Soltou essa bola na boa. Rafael Leão tocou. Ih, rapaz. Olha o Arthur fazendo esse chute. Esquece. Mais Borussia dótimo. Mais uma jogada. O capitão tocou. E o ADM. Pra longe. Passou perto, aliás. E agora Pit. Tentou. Já tinha saído da marcação. Aí o cara teve que apelar, né. Chegou junto no carrinho. Dá uma ligada. Pitbull tá liso, cara. Se não for assim, não tira essa bola do nosso camisa 9. Bate direto, meu irmão. Vai lá direta pro gol. Explodiu na barreira. A sobra é do Milan. O Pit tá dentro da área. Tá esperando. Teve outra falta. Juizão. Deu vantagem. Aí o Pit. Vai, vai, mano. Vai. Sai. Encara, encara, encara. Vai pra cima. Vai pra cima deles, Pit. Vai pra cima deles, Pit. Vai pra cima deles. Com essa canetinha ali. Mas dá... Mano, toda hora tava passando. Nem toda hora vai ser assim, né. Tem que deixar também o zagueiro ganhar um lance. E eu errei o passe. Os caras do Borussia já perderam a paciência. Tão tomando um cartão atrás do outro. Ih! A cabeçada do Pit deu assistência. Mas passou do camisa 10. Voltou pra ele. Artilheiro! Quatro gols nas oitavas de final. Lavou a égua diante do seu ex-clube. Quatro vezes lei do ex. E com o gol mais rápido da história da Liga dos Campeões. Pit. Vai fazendo história o nosso camisa 9. Essa aí foi pra fechar com chave de ouro. Já tá aí, ó. Já tá aí o nosso craque cumprimentando todo mundo. Fazendo história nessa Liga dos Campeões. Grande Pit. Passaram aí também o PSV, tirou o Olympiacos, o Barça, o Dinamo. E esse time, o Nijmegen, eliminou o Bayern de Munique. Caraca, velho. Eu acho que é a maior zebra da história da Liga dos Campeões. O Tottenham também atropelou o Real Madrid 4x0. A Juve 3x1 no Chelsea. O Sport eliminou o Galatasaray. O Atlético de Madrid passou o carro pra cima do City. E é isso aí. Pitbull felizão da vida, 32ª rodada. Vitória 1x0 no Sassuolo. E agora temos as semifinais aí da Copa da Itália diante do Torino. Essa parada vai ficar pro próximo episódio. Hoje já foi bom demais. Vamos juntar, rapaziada. E até lá.